No currículo a gente pode colocar coisas a mais, tipo que eu não tenha feito. Ana, que coisa séria. Isso pode até incrementar o seu currículo. Mas olha, falar que entende sobre algum assunto sem saber, Ana, isso nunca. E pode te prejudicar e muito. Olha, é perigoso, viu? Porque como diz o ditado, mentira tem perna curta, ó. Principalmente porque você ainda não tem experiência e está na busca do primeiro emprego. Olha, Ana, fazendo isso você pode até conquistar muitas entrevistas. Mas pode se enrolar na hora que o selecionador questionar sobre determinadas coisas que você inseriu e aí ele vai perceber que o conteúdo não é verdadeiro. Ana, imagine só se ele resolver aplicar algum teste. Como é que você vai explicar isso? Pode acabar com sua chance de conseguir gravar. Então seja sempre verdadeira e só coloque o que realmente fez, ok? Bom, lá no site do Espro tem mais dicas. Acesse e confira. www.espro.org.br Agora que eu respondi a sua dúvida, você pode encontrar mais vídeos sobre este e outros temas lá no canal do Espro no YouTube. É nesse endereço aqui, ó. youtube.com.br Valeu, galera, um beijo e até a próxima. Espro. Ensino social profissionalizante. Educa. Transforma. Inclui.